O Zoe é o veículo 100% elétrico mais vendido da Europa. Ele também foi o carro mais vendido do último Salão de Paris. Em todo o mundo já são mais de 100 mil unidades vendidas. O Zoe é um exemplo de inovação da Renault na mobilidade de baixo impacto ambiental. Somos uma empresa pioneira em carros elétricos e foi o pioneirismo que nos levou à liderança desse mercado na Europa. Hoje a Renault tem uma gama completa de veículos elétricos com o Twizy, o Zoe, Master e Kangoo disponíveis em vários mercados. Veículos de passeio e comerciais leves que trazem soluções zero emission para diferentes necessidades.